Fechando a segunda rodada da Copa de Futsal, Sebastião Correia, no município de Rodrigues Alves, dois jogos do Grupo A na categoria masculino, que definia classificação para a terceira fase, aconteceram na noite desta terça-feira. O time do Coab, que já estava matematicamente classificado, precisava apenas de um empate para terminar a segunda rodada como o primeiro do grupo. Já o seu adversário, o Lyon, precisava vencer para somar ao menos três pontos. Mas prevaleceu o favoritismo e o Coab saiu com mais uma vitória por 5 a 1, indo a nove pontos, ficando como líder do Grupo A, enquanto o Lyon terminou a segunda fase sem pontuar e já está fora da competição. Na segunda partida, Mila e Flamengo. Ambos entraram em quadra com três pontos e precisavam de vitória para passar para a terceira fase. E foi o Mila que conseguiu avançar na competição ao vencer o rubro-negro rodriguense por 8 a 1. Com os resultados da noite, Mila e Coab já estão classificados e aguardam o fechamento da rodada que vai definir os outros seis times do Grupo B, C e D. Os jogos irão acontecer nesta quinta-feira, no sábado e fechando a rodada na próxima terça-feira.